O governador Flavigino se propôs a ajudar a recuperar as rodovias federais, ou seja, as BRs, que é de responsabilidade do presidente da república. O governador Flavigino deveria ter, era vergonha na cara, e antes se propôs a ajudar a recuperar as rodovias federais, recuperar as rodovias estaduais. Veja só essa placa. Essa placa diz que o governo do estado gastou 5 milhões de reais para ajudar na trafegabilidade da rodovia estadual em meados de 25, que liga a cidade de Barreirinhas à cidade de Urbano Santos. Perguntamos à população, e ninguém sabe, não foi feito nada, onde foi enterrado 5 milhões de reais na rodovia estadual em meados de 25, que liga Barreirinhas à cidade de Urbano Santos. Vamos cobrar do Ministério Público para que possa fazer a fiscalização. E o governador Flavigino, deixa de ser cara de pau. Antes de dar apoio, ou se propôs a dar apoio ao governo federal a recuperar as rodovias federais, tem que primeiro fazer o dever de casa, recuperar as rodovias estaduais. Essa é a situação da rodovia estadual em meados de 25, que liga a cidade de Barreirinhas à cidade de Urbano Santos.